Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui é Belinha e eu vim meditar com vocês sobre o Evangelho de hoje. Hoje no Evangelho o Senhor vem dizer que todo aquele que vê o próprio Jesus Cristo vê o próprio Deus, o próprio Papai do Céu. Sim, porque não existem três deuses, é apenas um Deus, mas são três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Senhor nos dá ainda uma alerta. Ele vem nos dizer que tudo aquilo que os discípulos dele pedirem em seu nome, ele atenderá. Então amiguinhos, nós temos o poder de pedir ao Papai do Céu aquilo que nós precisamos, tanto para nós quanto para o próximo. Então que nós possamos pedir ao Papai do Céu coisas boas para que ele possa nos atender, nos proteger e cuidar de nós.